Na minha terra Mas este novo abrir covas ninguém viu Ainda não começou já o Valdemar duas abriu Por isso o povo como é toda a maneira Do Valdemar dizem em tom de brincadeira Ai ele enterra bem, ai ele enterra bem O Valdemar é o melhor a enterrar Ai ele enterra bem, ai ele enterra bem O Valdemar é o melhor a enterrar Muitas vezes a malta goza E diz para o Valdemar se encostar Mas ele como responsável Diz que gosta de trabalhar Pois já o novo prefere ficar a olhar Enquanto o pobre passa o dia a cavar Por isso o povo como é toda a maneira Do Valdemar dizem em tom de brincadeira Ai ele enterra bem, ai ele enterra bem O Valdemar é o melhor a enterrar Ai ele enterra bem, ai ele enterra bem O Valdemar é o melhor a enterrar Ai ele enterra bem, ai ele enterra bem O Valdemar é o melhor a enterrar Ai ele enterra bem, ai ele enterra bem O Valdemar é o melhor a enterrar Ai ele enterra bem, ai ele enterra bem O Valdemar é o melhor a enterrar Ai ele enterra bem, ai ele enterra bem O Valdemar é o melhor a enterrar Ai ele enterra bem, ai ele enterra bem O Valdemar é o melhor a enterrar Ai ele enterra bem, ai ele enterra bem O Valdemar é o melhor a enterrar Ai, eu enterro a bem Ai, eu enterro a bem